Jogos em mídia física, consoles e acessórios é na Games Hunter, links na descrição E aí galera do canal do Estão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seguinte manos Finalmente vamos enfrentar essas Valkyrias né cara, matar todas aqui pra gente ver o que acontece após isso Porque me disseram que tem alguma revelação da história aí mais profunda após matar todas as Valkyrias Vocês sabem que na minha série de God of War já zerei o jogo aqui em série de vídeos Eu falei que ia deixar pra matar elas depois, e esse momento é agora Se você não assistiu a série, clica aí no card aí pra você ir direto pra playlist cara A série ficou sensacional, deram 24 episódios aí de jogo até zerar, foi insano Enfim, vamos agora às Valkyrias, lembrando que eu já matei duas tá cara Vocês se lembram que eu matei a primeira, quem acompanha a série lembra que eu matei a primeira lá no Gigante Caído né Ficava uma porta perto dali, foi a primeira Valkyria, a gente matou ela E depois eu matei a Valkyria no desafio de Muspelheim, sabe a arena de Muspelheim, do Reino de Fogo? Então quando você enfrenta várias ondas né, os rounds da arena, quando chega na última você enfrenta uma Valkyria Eu vou fazer o seguinte, pra quem não assistiu, eu vou deixar rolar agora essas duas lutas aí com a primeira e a segunda Valkyria Se você já assistiu essas lutas na série, então faz o seguinte, pula pra esse minuto que tá aparecendo aí na tela Pra você ir direto pra terceira Valkyria e a gente continuar isso aqui juntos, tá certo? Enfim, avisados, vamos agora ao vídeo, se você não for inscrito, já se inscreve no canal, são vídeos todos os dias Você não vai se arrepender, é demais se você gosta de God of War, tem muita coisa ainda a sair, não tem mais gameplay Tem completando o jogo 100% que vai sair ainda, tem entrevistas, tem coisa pra caramba Então se inscreve aí, ativa a sua notificação e deixa o like pra ajudar Porque o like mostra pro YouTube que você quer ver mais Então deixa o like aí e partiu, mata essas Valkyria então, simbora, partiu! Vamos enfrentar ela de novo então Agora eu já sei o padrão dela de golpes e tudo, não é tão difícil, né mano? Foi mais um susto a primeira vez Então vai Vai, vai, aproveita Isso, Atreus, boa Aí Agora eu passei mais rápido Ah, mano 2, 3, 4 Isso, assim que ela subir você pega Ah, mano Caramba, esse golpe dela não dá pra entender que ela vai começar o golpe, velho Sai Beleza Beleza Ah, cuidado Caramba, esse golpe chato vermelho, velho Isso, Atreus, boa Boa Beleza Ah, não, o segundo Caramba, esse segundo golpe, velho Estou pronto Cuidado, pai Ah, o que? Eu preciso! Eu preciso! É... Ah, o segundo golpe, velho Apertei sem querer o bagulho, eu vou morrer, velho. Apertei o bagulho, eu vou morrer, velho. Apertei o bagulho, eu vou morrer, velho. Apertei o bagulho, eu vou morrer, velho. Vamos lá, aproveita, vai. Vai. Quase. Mais um pouquinho a gente derrota, hein. Já peguei o patrão dela. Vai. Quase lá. Beleza, só um pouquinho, já era. Um, dois, três, quatro. Aê, vou matar, matou o Valkyria, vai. Vai, Caetão. Um filho de Thor e uma Valkyria não lide. De forma corrompida. Vocês têm em mim a gratidão eterna. Mas minhas irmãs continuam aprisionadas. Peguem meu elmo. Encontrem-nas. Libertem-nas. O destino das Valkyrias está em suas mãos. 11.000 XP, velho. E lute pra Dedé, irmão. O destino das Valkyrias. Parece bem importante. É um muticano. Importante é pouco, rapaz. O que sabe sobre elas? Uma pergunta justa. Mas não é fácil de responder. Sei mais que a maioria, mas boa parte da história delas é um mistério. Minha experiência com Valkyrias acaba com a minha prisão. Você está fugindo da pergunta, cabeça. Como eu disse, cara. É complicado. Não sei por que ou como elas viraram criaturas tão horrendas. Mas se pudermos libertar outras. Você quer enfrentar mais coisas daquelas? O destino das Valkyrias, rapaz. Não existe esforço mais digno. Vai ser perigoso. Bom, isso nunca te impediu antes, não é? Gostei de ver. Caramba, irado, mano. Você iniciou um favor lendário. Valkyrias corrompidas são criaturas poderosas encontradas nas profundezas das câmaras ocultas de Odin e outros reinos. Derrotá-las não é tarefa fácil e exige equipamentos poderosos. Encontre e derrote todas as Valkyrias corrompidas para descobrir a verdade e obter recompensas lindárias. Oh, yeah. Vida. Lute. Brasão gravado da ameaça. Vida. Ó. Aço asgardiano. Metal asgardiano encontrado em fragmentos de armaduras das Valkyrias. Usado para aprimorar armaduras, pomos e talismãs com o poder delas. Vida. Ó, ó, ó. Penas do servo caído. Aumenta levemente a velocidade máxima de corrida. É um encantamento. Vida aí. Para finalizar. Aço asgardiano também. Vai. Cheguemos. Cadê? Nossa. É uma Valkyria. É isso mesmo, jogo. Puta aquela merda, velho. Pera. Pera. Deixa eu vir aqui, ó. Eu sei que tem um talismã que eu achei aqui. Que me ajuda... Pera aí. Não. Cadê? Que me ajuda a ter menos dano com Valkyria. Pera aí. Taxa de fúria. Resultor do contato de Valkyrias aí, ó. Vai ser esse aqui mesmo. E eu vou criar sempre bom correr, né, mano? Eu vou pegar um bagulho que eu tenho de correr aqui também. Cadê? Aí. Ok, mano. Vai ser isso aí mesmo. Tá? O contra veneno, velho. Um pouco de veneno aqui. Pra que eu vou usar o fogo de veneno? Que tem melhor aqui? Velocidade maior, distância. Esse aqui é bom, hein? Tá. Beleza. E eu vou trocar uma habilidade minha que eu tô vendo que tá sempre me ferrando um pouco, velho. Essa aqui ela tira muito dano, mas se inimigo se afasta, como chefões costumam se afastar, eu perco o golpe, velho. Vai com a bigorna, então. Vamos ver? Isso. Isso aí mesmo. Tá, beleza. Então, mano. Valkyria. Vamos lá. Cuidado, rapazes. Eu vou começar já dando ataque nela já, velho. Vai. Vai, 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 vai. Isso. Vai. 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 Ai, 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 ai. Qual é o padrão dela? Ai. Ai. Beleza. Aproveita. Ai. Sai, sai, sai. Nossa, olha a distância que isso pega, irmão. Espera. Caramba. Nossa, sai, 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 sai. Nossa, velho. Vai. Vai. Isso. Ai, defende, defende. Isso, isso, isso. Boa, tá muito bem. Sai. Calma. Soquinho. Soquinho é padrão. Isso. Tô dando muito dano dela, vai. Ai, ataque, ataque. Ela rodou. Nossa, velho. Vai, aproveita. Faz a vida. O que eu vou fazer aqui? Porquinho. Ah, mano, eu tinha movido, é isso? Caramba. Ah, essa aqui fudeu. Ah, não. Minha pedra, eu tenho pedra, né? Tenho. Filha da mãe, esse bagulho vai pegar na área inteira do jogo. Vai, levanta. Inimigo atacando. Vai, 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 sai, 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 sai. Ufa. Vai, vai, aproveita, aproveita, aproveita. Foguinho. Vai, 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 vai. Vai, aproveita. Usa, usa. Usa. Isso, mudando. Fúria, vai, fúria. Vai. Agora, hein. Vai. Nossa, estamos ferrando muito ela. Vai. Vai, vai. Vai. Caramba, não deu. Aí, deu, 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 deu. Vai, 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 vai. Ah, molequinho. Se ferra aí, Valquirinha. Se ferra aí, Valquirinha. Se ferra aí, Valquirinha. Se ferrou. Ah, liberdade. Isso mesmo, Billate. Você está livre. Vocês destruíram minha forma física. Só posso oferecer a minha gratidão. Acho que só precisamos disso. Gratidão não paga a manutenção das armas, garoto. Valhalla, me aguarda. Adeus. Verdade, Caetano. 15.000 de XP, velho. Valô. Outra Valquiria salva. Vamos de bando. Mas, se elas querem mesmo morrer, podiam facilitar um pouco as coisas. Não sei se elas têm escolha quanto a isso, rapaz. Como assim? Não sei o que elas deixou assim, mas ficaram enfurecidas. Como você sabe? Eu sei. Manopla da Valquiria? Olha, num set de Valquiria, mano. Que irado. Passos Verdiano. Por último. Inferno Furioso de Muspelheim. Não consigo fazer o upgrade da minha lâmina agora. Não consigo. Beleza, estamos aqui na terceira Valquiria. Estou aqui em Helheim, o Reino dos Mortos. Vamos enfrentar ela. Já estou aqui bem na entrada dela. Olha ela ali. Então, vamos já matar essa Valquiria aqui. Eu vou dar cortes de uma Valquiria para outra. Então, vamos enfrentar essa Valquiria. Acho que eu vou já para a Valquiria de Aufheim, já que tem uma lá só também. Então, vamos pela de Nilfheim primeiro. Bora lá. Tem alguma coisa para pegar aqui? Tem vida? Estou com vida cheia? Estou. Vida também. Deixar aí para depois a gente sair. E vamos lá. Pense antes de agir. Estamos prontos para uma inimiga tão poderosa? Estou pronto se você estiver. Sim, o mesmo aqui. Se é que isso conta. Estamos prontos sim, mano. Vamos começar já apelando de melas. Vai. Beleza. Vamos começar apelando já. Deixar ela se mexer. Ai, Valhalla não, Valhalla não, Valhalla não. Ai. Ufa, desviei. Vai. Fome. Só não deixar ela dar Valhalla que nós fica bem. Valhalla tem apelação. O que ela faz aqui? Nossa, ela me pegou. Ô, louco. Caraca. Calma aí. Ah, isso aí? Como é que desvia disso? Espera aí. Aí, não pode deixar ela pegar. Não. Beleza. Ela pausou e nós pegamos já. Aí. Aproveita, aproveita. Ela está apanhando. Aí. Valhalla. Aí, Valhalla, Valhalla. Valhalla, Valhalla. Nossa, ela dá três Valhalla. Que isso? Ela dá três Valhalla. Espera, espera. Aí. Aqui é mais de boa. Ok, pega ela. Ah, não. Ela deu Valhalla, cara. Não, não. Filha da mãe. Vamos encher a vida com... Com especial. Vai. Ah, cara. Ela deu Valhalla, velho. Ela dá mais de uma vez. Aí é sacanagem. Enche, enche, enche a vida. Ah, não. Valhalla, Valhalla. Valhalla, Valhalla. Caramba, caramba. Ela faz muito rápido o Valhalla, velho. Filha da mãe. Como é que desvia disso? Atrás de você, cara. Ah, mano. Filha da mãe me matou, velho. Espera. Que apelo, velho. Vamos. Calma. Com calma. Cuidado. Aí, desviamos. Aproveita. Beleza. Ah, desviou, velho. Ah, vai desviadíssimo. Aí, desviou. Ok, ok. Vai. Mas não pode dar Valhalla, velho. Aí, Valhalla. Cuidado. Ela usa várias vezes. Ai. Caramba, ela usa várias vezes, velho. Safada que você Valhalla, mano. Ok, é só desviar. Não faz ainda, hein. Falta fogo. Espera. Vai. Uma coisa só isso, de vida? Aproveita. Aí. Ok, vai. Vai. Vai, já era, hein. Já era. Aí, rapaz. Beleza. De primeira. Ela dava Valhalla mais de uma vez. É a apelação. Valhalla, Valhalla, Valhalla. Ô, calma aí, irmão. Irmã. Obrigada por libertarem minha forma física. Tenho apenas gratidão. Por que estava presa? Não. Sei eu certo. Minha mente está fragmentada. O Rockstall of Valkyries. É a última lembrança que tenho. Como é? Valhalla me aguarda. Devo retornar. Beleza. Fechou. Vamos para o loot, então. O Rockstall of Valkyrie. O que é isso, Mimito? Um tipo de câmara de conselhos com vida em Lídica. As Valkyries precisavam de um lugar para se reunir longe dos olhos de Odin. Elas acharam que se esconderam bem, mas... O pai de todos vê tudo. Segundo o ditado. Onde fica? Lembra da sala com os oito tronos? Acho que sim. A gente passou por tantos lugares. À esquerda das estátuas dos remadores. Eu não falei nada sobre isso na época. Não tinha certeza. Será que vamos descobrir por que as Valkyries estão assim? Aquela câmara tinha um significado especial para elas. Deve ter alguma coisa lá. Beleza. A gente deixa para ir nessa câmara no final, né? Depois de matar todas. E, ó. Punho da Valkyrie. Chance baixa de ativar um benefício que concede o poder da Valkyrie. Pode ser que a chance é baixa, né? Mas para o poder da Valkyrie vai ser maneiro, hein? Esse tipo de talismã aqui. Então, beleza. Matamos ela. Não tem mais nada aqui. Vamos para a próxima agora. Em Alfheim. Tá? Tem uma aqui em Alfheim. Vou botar ela transportar para ela fazer as viagens rápidas. Ok, estamos aqui em Alfheim. No cantinho onde tem a Valkyrie. Vamos lá enfrentar ela. Tudo pego já. A gente vai pegar os baúzinhos aqui. Bora lá então começar com o ataque dando muito dano, né? De preferência. Eita, eita, eita. Ai, esse golpe é muito rápido, mano. Ai, isso aqui é de boa. Poxa, foi pro lado. Tá, girou. Esse golpe é muito rápido, não dá nem para pensar, velho. Pera. Ela vai fazer o golpe. Não, Valhalla. Ai. Nossa, Valhalla é rápido. Toma, cuidado. Isso aqui é de boa, vai. Ok. Beleza. Tem duas vidinhas dela já. Aí, desviei desse golpe dela. Aproveita. Ok. Aí. Beleza. Bate mais um pouco. Ok. Atenção. Isso. Nossa, vidão. Nossa. Derramo com ela legal, velho. Troca com as blades. Pera. 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 Cuidado. Ok. Cadê? Nossa, velho. Vai, pegou. Aí. Aproveita. Vai. Aproveita. Tá errando com ela, hein. Vai. Aproveita. Isso. Tá muito bem. Calma. Vai. Ok, pegamos Aí, solta isso nela Vai, pegou Essa aqui foi muito clave Ai, filha da mãe Tinha que me pegar, pelo menos não vai o rala, né? Não, não, aí Nossa, esse golpe é muito rápido, velho Você não parece muito bem Vai, pegou Aí Aí, caramba Já era Nossa Oh, um triste Ah, liberdade O fim da maldição Que dia mais jubiloso Ui, essa é mais escandalosa que a outra Ui Por que estava com essa forma física? Por que atacou? Eu não sei A alma de uma valquíria não se mantém pura em um corpo físico Pertencemos ao mundo espiritual É pra lá que eu vou Adeus Escandalosa Ui Diria o Atreus Ui Agora vamos pro loot Alguém as deixou assim É a Moodle Room Quem? Por quê? Eu Acho melhor não especular Você sabe de algo Eu sou o Mimea O mais inteligente do mundo Sei de muitas coisas Cabeça Ah Sigrun A rainha das valquírias Ela teria esse poder A última vez que a vi Também estava corpórea Ela veio me visitar muito tempo Depois que Odin me prendeu Por que? Bom, temos um passado Por assim dizer Um passado romântico? Ah, rapaz Tá me deixando vermelho? Acho Eu ainda fico Primeiro caçamos essas criaturas Agora a sua antiga amante Não precisamos dessa distração Não é só uma distração Pai, são valquírias São elas que impedem os mortos de invadirem Midgard Então não fazem o trabalho direito Não é culpa delas, cara Foram transformadas Afastadas do seu dever Foi a rainha? Não tenho certeza, rapaz É melhor perguntar mais Se não se importarem com a distração, claro Olha que dora O cinturão da valquíria, cara Olha que louco, mano A gente já tem o punho dela, hein Quer ver, ó Manopla da valquíria Olha que massa Quase completando o set Pega o aço E finalizamos aqui Alphine, então Agora a gente vai pra Midgard Que é onde tem várias outras valquírias também Vamos pra lá, então Que aqui é onde tem mais, né, cara Tem quatro no total Bora pra lá Até daqui a pouco Ok, já viemos pra Midgard Estamos aqui na área dos contrafortes Aqui embaixo Onde tem mais uma valquírazinha Vamos enfrentá-la O negócio vai ser louco Começar pra dar um ataque nela Vai Nossa, essa vida dela Opa, já foi boa a parte Boa Tô louco Opa Enviamos de tudo Ela voa também Opa, pega, pega Aí Vai, vai Ai, o que ela fez? Ah, ela faz igual os elfos, cara Filha da mãe Pega Vai Nossa, isso aqui não dá indefensável Tem que rolar Vezia Vezia Ah, esse suquinho Esse suquinho é muito sacana Alerta esse bagulho de novo Vezia Vai Pegamos, pegamos Beleza Pegamos bem Isso Pega a vida Cresce Aí Vem, vem, vem Aí Beleza Ah, esse suquinho é muito chato Ah, eu desviei do suquinho, velho Mano Cara, esse suquinho é muito chato, mano Pera Vou recuperar a vida Acabei de recuperar Vai Ah, recupera Isso Ah, não, velho Vai, vai, vai Quase pegou tudo Vai Vai, vai, vai Isso, mano Isso é muito bem Beleza Joga nela Trouxe Ah, espureceu os bagulho Nossa, velho Agora eu fui pegar a vida Ah, não sei, acertei ela Ah, mano Vai, pedra Ela vai morrer agora Com a pedra que eu peguei Aquela me dá fúria 100% Então vai Não, não dá Eu peguei a pedra errada Se eu tinha pegado a pedra da fúria Isso, Atreus Boa Boa Pegamos, pegamos Já era Atreus Atreus venceu ela agora Isso Beleza Vocês me libertaram Quem fez isso com você? Eu só me lembro De dor E da minha rainha Ela Me prendeu aqui Mas por quê? Ah, siga Devo deixá-los agora Devo encontrá-la Devo me lembrar Beleza Isso aí foi Mérito do Atreus Ele que matou Ele que finalizou Bora pro lute Parece que sua rainha É a responsável, cabeça Sim, na última vez Ela estava Diferente Mudada Não só por ter assumido Uma forma física Estava mais Volátil Ela Eu tentei conversar sobre isso Mas ela só apareceu Pra dizer adeus Eu pensei que Sinto muito, Mimir Vamos achar ela Acho que ela não quer ser encontrada Mas não entendo Por que faria isso Não faz o menor sentido E se ela for a responsável? Aí vamos ter que detê-la As Valkyrias devem ser libertadas E nós somos os únicos capazes disso Nós Quem você acha que vai cuidar da retaguarda? É nóis mesmo É com nóis mesmo o bagulho Que nós resolve Tá ligado? Passa o B.O. Para nóis Que nós resolve aqui Não é em Midgard Aqui no Reino Nórdico Aqui é o bagulho Entendeu? Então vamos pra próxima Valkyria Pra completar esse serviço aí Bora Nossa, eu mineirei demais Aqui agora, né, cara? Vai Vamos lá Cortinho Aí já volta Vamos lá Mais uma Valkyria Agora aqui, ó Perto da área ali Da bruxa, né Da freia Então, vamos lá Vou adivinhar Tem uma Valkyria aqui Aham Bom, vamos lutar com ela Tem um espírito preso ali Que é a tua cabeça? Vamos lá Começa Tá com o cara Com a cara, vai Toma a cara, toma a cara O que é isso? Ah, ela puxa bicho Ah, sensacional Vai Pulo errado Assim ferrou Isso, otária Toma Vai Deixa com uma coisa Ai, caramba Errei Dizia que ela ia ficar no lugar Pelo menos matou os inimigos Toma Toma Ela saiu antes da taca Pegou Aí Isso Isso Ferra aí Essa aqui tá facinha Ela só soltando inimigo Não faz nada Fica suave Ela vai errar Aí nós pega ela Vai, ó Ali Três Três Quatro Foi ferrado Beleza Vai, pega ela Vai Obrigada Estou livre Mas por que estava presa? Achamos que sua rainha fez isso Mas por que Sigrun impediria o nosso dever? Estamos tentando desvendar o mistério, Milady Acha que tem algum motivo para ela fazer isso? Não Sem as Valkírias Quem morrer em batalha não verá Valhalla Helheim será inundado de almas E Midgard se afogará em um mar de cadáveres vingativos Não há vergonha maior para uma Valkíria Devo partir Para mitigar o desastre Adeus É por isso que Helheim está lotadão de alma E Midgard está cheio de morto-vivo Porque não tem as Valkírias para julgar o cara para onde ele vai O cara que morre em batalha Não tem elas para botar controle na parada Entendeu? Não é uma coisa que Hades sentar no submundo Gopert quando matou Hades Ou sem controle A rainha se opõe a Odin Ela prendeu as Valkírias para desafiá-lo Sigrun odiava Odin sem dúvida Mas seu dever, sua responsabilidade Ela abandonaria tudo isso para se vingar dele? Não acredito Eu sim O ódio é mais forte que o dever Vamos procurar a rainha Temos que detê-la Sinto muito, Minir Ah, tudo bem, rapaz Foi sim o que provocou isso Só queria que... Bom, querer não adianta muita coisa Como vamos encontrar? Eu não sei Ela pode estar em qualquer lugar Qualquer rei Vamos encontrar Nós precisamos Midgard inteira depende disso Um copo desarmado E mais a sua guardiana Que toda Valkíria dá 2 Beleza Da hora Vamos sabendo mais um pouco Por que o mundo está cheio de morto-vivo É justamente a falta das Valkírias Por isso a rainha dela Tirou elas da jogada Para entrar Odin Pelo menos é o que parece Fechou Matamos mais uma Bora pra... Isso aqui foi fácil Porque ela ficava só sumonando inimigo Tá ligado? Elas próprias se preocupavam mais com os inimigos Do que comigo O que dá ataque fodão Então foi suave Os ataques rúnicos deram couro nela Bora pra próxima Quartinho, quartinho Beleza Estamos aqui agora Na Valkia Que fica lá na montanha Vamos lá Outra Valkia Só mais embora A gente pode libertar ela? Não podemos deixar ela assim, cara Não me apresse, cabeça Vou atacar quando estivermos prontos Isso aí Agora Vai Isso Aproveita O espaço é menor Ah, esse golpezinho chato Ah, até parece Mano, como é que... Cara, agora ferrou muito Porque pra me distanciar desse golpe dela Vai ser muito insenso, velho Ela se defende? Como é que você defende isso? Que defende isso aí? Filha da mãe Para ela se defender, não Defende isso aqui, ó E ainda me atacou, velho Cuidado com eles Vai, vai Beleza Vai As tetinhas de novo Já estou carregando Puta, que safado Vai Isso Mano, aqui é foda Mano, aqui é muito tenso, velho Ela está muito perto Eu tenho que dar uma rolada na hora certinha aqui Filha da mãe Vai Puxa essa vida Puxa essa vida Vai 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 Já acabou Mano, meu Deus do céu Esse ataque é muito safado Eu vou morrer, velho Aproveita Vai Vai, usa tudo Vai, vai, vai Usa tudo, usa tudo Nossa, apelamos muito com ela, velho Vai Caraca, apelamos demais com esse runico Se ferrou, mano Mano, apelamos muito com esses ataques runico, velho Meu Deus Liberdade Onde está sua rainha? Minha rainha? Ela fez isso com você Os mortos estão dominando Midgard Não pode ser Eu também não queria acreditar, Milady Mas temos que achá-la Onde ela está? Não sei ao certo, mas O Rockstar, o Avalkirs Se o Conselho das Oito for reunido Talvez ela atenda o nosso chamado Beleza, mano Você sabe que o meu talismã É de recarregar minhas habilidades runicas Então eu usei tudo o que eu pude Assim, pá, pá, pá Na hora, assim, na hora Foi tudo Conselho das Oito Parece que tem mais Valkírias para caçar É, rapaz Mas agora sabemos onde Sigrun está Mas onde vamos achar as outras Valkírias? Outros reinos Bem pensado, Bele Luz behind, evil behind Bele não teria receio em colocar as Valkírias fora de Midgard Aço É o resto Poder da Valkíria É o pomo do machado Chance moderável de ativar um benefício Que concede golpe da Valkíria Após acertar talho do carrasco Causando uma imensa explosão no próximo ataque Chance baixo de ativar um benefício Que causa uma explosão Eita Depois de eu experimentar isso aqui O que é esse talho do carrasco? É um golpe? Puta foda Mas louco o cabo, hein? Depois eu uso junto com o set da Valkíria Da hora E olha os escolhidos ali A lado Você ganha velocidade e percorre uma distância maior Você esquivar Uau Beleza Agora, olha só Já pegamos as Valkírias de Midgard Aqui, ó 4 de 4 Já pegamos a de Alfheim Já pegamos a de Helheim Já pegamos a de Muspelheim Vamos pra Nilfheim Porém, vocês podem ver aqui que eu nem explorei Nilfheim ainda Porque eu vou explorar amanhã com vocês Nilfheim inteiro Então agora o que eu vou fazer? Eu vou pular lá pra Valkíria Só isso que eu vou fazer agora Pra vocês verem a luta com a Valkíria E amanhã aqui no canal A gente vai jogar Nilfheim juntos Explorar quase tudo lá E Nilfheim que é esse reino que falam que é o mais difícil do jogo Beleza? Então vamos matar a Valkíria só agora Quartinho Tá valendo Aquele israel tem que ser rápido Porque a Névoa vai acabando com a sua vida A gente tem que chegar atacando Véi Vai Eita, eita, eita Opa, vermelho Nossa, mano Vai Toma cuidado Vai Isso Ah, defendeu Ah, é Vai defender Vai defender Vai tomar Caramba, e aí Tá, esse bagulho de novo Vermelho tem que sair Aí Saímos Vai Ah Eu desviei, véi Nossa Ah, eu desviei disso Vai Carga Carga As humanidades Aí Aí Tá Nossa, véi Eu desviei disso, mano Caramba eu desviei disso, não é possível que eu desviei vai tá, aproveita, aproveita ah, você perde vida, velho vai, vai, antes que a gente morre, vai vai, vai, vai vai, 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 vai vai, vai morrer, não, a gente morreu antes de matar ela vai, revive, revive revivemos, 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 vai, 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 vai deu certo, nossa, que sorte beleza, caraca, que sorte nossa, velho, na hora H, mano na hora H, velho uh, esse tempo em aqui de não ficar é uma loucura liberdade sim você está livre agora minhas irmãs elas sofreram o mesmo destino sim, mas vamos salvá-las vocês dois são corajosos desejo sorte Valhalla, me aguarda dois? ela nem reparou em mim pega aqui pega aqui o bagulho beleza, velho restaurou o tempo, que susto parece que foi a última última Valkyrie temos que ir lá agora no lugar delas das estátuas das estátuas dos remadores no caminho que pegamos até o cinzel de Tamor essa sua ela é forte, não é? mais forte que as outras Valkyrias que enfrentamos? mais forte é pouco, bicho então precisamos nos preparar ah, então tem a última Valkyrie agora, mano que é a rainha das Valkyrie caramba, vai ser insano, hein? mas essa batalha aqui, o foda é esse tempinho aí, velho esse tempinho é assim, né? quem não veio... olha, couraça agora temos set das Valkyrias completo, mano da hora, ó muito louco, hein? deixa o que passa pra gente ver, ó como fica olha que irado todo douradão, mano oh, maneiro pra caramba esse set, hein, velho vou dar um upgrade nele coração épico encantamento olha chance muito baixa de tirar um benefício e concede proteção da Valkyria após qualquer acerto com armas 50% de resistência a todos os efeitos de condição e contra ser desabilitado por ataques caramba mas sempre chance baixa isso que é foda mais aço ok olha, irada a armadura da Valkyrie, hein, velho muito louco combina com as blades, ó da hora beleza, mano aqui não tem nada pra explorar tá só explicar pra vocês quem tá confuso aí aqui em Nilfheim, cara a sua vida drena, tá vendo? tem uma névoa que tem um tempinho quando esse tempinho acaba a sua vida começa a baixar nossa por isso que a luta foi insana que eu tava meio desesperado eu tava preocupado com isso, cara agora eu vou sair daqui então vamos cortar lá pra cá, ó quer ver? deixa eu pegar aqui no mapa aqui pra Midgard a área delas é aqui, ó das Valkyrias então a gente vai ter que ir pra lá pra enfrentar a última Valkyria partiu então beleza? estamos aqui no Reino das Valkyrias no Conselho das Valkyrias, cara o que a gente faz agora? o Roxton? sim, rapaz o Conselho das Valkyrias as Valkyrias são de Valhalla não são? legal saber que você prestou atenção, bicho é isso mesmo Valhalla o grande salão dos Enrediar é o lar delas dentro de Asgard mas lá elas estão sujeitas ao controle do pai de todos e a relação entre as Valkyrias e Odin eram tensas na época em que eu fui seu conselheiro por quê? bom, é uma história bem grande, rapaz por enquanto que tal procurar umas pistas? coloque os oito elmos ah, em qualquer cadeira é isso? não vai nossa você voltou mim quem é ela? Lunar a senhora da guerra depois de algum conflito de qualquer tamanho era a primeira a aparecer escolhendo espíritos dignos para Valhalla uma tarefa horrível, mas ela se orgulhava qualquer conflito impossível é verdade suas irmãs ajudavam, claro mas Lunar sempre era a primeira a chegar seu julgamento dos mortos era incomparável e um recurso valioso para Odin era uma das favoritas explica sobre a a Valkyria a gente derrotou ah, Gondo a bela Gondo não tem nenhuma história? ah, perdão rapaz quando vejo Gondo sempre fico sem fôlego Gondo tinha uma língua fiada mente aguçada e era tão formosa que literalmente enlouquecia os homens Odin a proibiu de pisar em Midgard pois loucura não é bem vinda em Valhalla próxima essa é ninguém menos que Girdrifo, mestra de armas em Valhalla responsável por armar e treinar os Enheriar de Odin usa o que? seu exército pro Ragnarok o motivo da existência de Valhalla aliás os Enheriar esperam em um grande salão bebendo, comendo e for... formicando sem parar quando o Ragnarok começar Odin vai convocá-los pra lutar por ele Girdrifo tem muito trabalho treinando esses caras beleza da onde o Coetos tira os elmos? só isso que eu pergunto essa, meus amigos, é cara valquírias são voláteis por natureza mas, cara, essa moça é a tempestade em pessoa uma tempestade é, calma e controlada até que o clima muda e a fúria da tempestade se libera era até bonito de se ver se você achasse um abrigo adequado suas lágrimas lavavam os campos de batalha ensanguentados valquírias essa é Rota, a seletora dos mortos todas as valquírias não fazem isso? não exatamente embora sejam mais famosas por isso e embora esta seja a sua maior responsabilidade você viu o que acontece com os mortos sem o julgamento das valquírias relífagos isso mesmo Rota, Gunnar e Scud sem elas organizando pós-batalha Hel fica cheio de almas que pertenciam a Valhalla uma situação lamentável Rota deve estar abalada opa já achamos um tesouro sem querer beleza isso resolve esse mapa do tesouro aí, a minera instável lendária e Olho da Supremacia Rúnica recebeu um ataque recebo ordeador de ataque único reduz danos recebidos em 30% legal é, eu acabei pegando o mapa do tesouro sem querer aqui é ah e aqui temos Er a curandeira uma valquíria curando estranho Er era estranha para ser sincero bem tranquila bem calma suas irmãs eram uma maré violenta e Er uma onda gentil ela curava os ferimentos de deuses imortais e até de um sábio supremo que certa vez bebeu demais e caiu de uma montanha é não me orgulho muito disso faltam duas ora ora Hildar senhora da batalha na verdade ela se dava muito bem com Odin já com as outras valquírias nem tanto ela passava a maior parte do tempo em Midgard observando a discórdia entre os vivos e as vezes semeando um pouco também ela vivia pelo conflito alguns dizem que ela era o conflito o que aconteceu com ela agora que está livre e antes de colocar a última né vai que dá confusão deixa eu dar um save maneiro senão ter colocado tudo de novo é osso hein vai vai ouro filha de um chefe poderoso ela morreu defenando o pai de um ataque de salteadores ouro foi levada até Valhalla onde escolheu devotar o pós vida a busca pelo conhecimento acima de tudo uma conduta bem incomum entre toda a bebedeira e banquete dos habitantes de Valhalla como ela virou valquíria Odin ele se identificou com a sede de conhecimento de ouro ele a recomendou como historiadora das valquírias beleza e agora uma fenda velho o que que vai ter aqui hein nossa senhora a mina já saiu saindo da minhaabs o que 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 o que que o que o que o que ouro foi mais importante Prova! Inimigo atacando! Cuidado coelho! 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 Vai, Toma! Cuidado! Cuidado, Pai! Lili Ligo atacando! Atrás de você! Toma! Vai, Toma! Cuidado! Vai, Toma! Cuidado! Vai, Toma! Cuidado! Você não parece... Aguenta firme! Eles tiveram sorte. Vai, Toma! Vai, Toma! Vai, Toma! Vai, Toma! Vai, Toma! Não! Cacete, mano! Puta merda, velho! Tô aqui há seis anos já nessa porra! Nossa Senhora! Coração tá aqui! Coração tá aqui! Vai, Toma! Coração tá aqui! 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 a gente, que a gente matou o filho dela, né? Então. Porra! Eu estou jogando na normal e como eu tinha comentado na minha análise, até agora, o jogo estava de bola na normal. Não tinha algum chefão extremamente ferrado de difícil a não ser essa filha de uma mãe. Pelo amor de Deus, velho. Vamos ver o que a gente liberou. Retribuição. Ira da Rainha. O arremesso R1 e o retorno do machado ficam muito poderosos. Chance baixa de ativar um benefício que causa uma imensa explosão após qualquer acerto. Ah, isso aqui fica muito mais poderoso. Tá ligado? Beleza. Manos, finalmente. Ó pai, ó céus. Essas são... Pelo amor de Deus, deixa eu salvar. Pera. Pera. Vou usar um save aqui. Vai que eu perco o arquivo, então salvo aqui embaixo. Nossa Senhora. Conseguimos matar as Valkyrias, cara. As oito nem são um problema. O problema é a nona. Meu pai do céu, ela tem todos os golpes de todas. Falta muito mais rápido, tira muito mais dano, perde menos vida. Meu Deus do céu. Enfim, essas são as nove Valkyrias do jogo. As lutas insanas com elas. Fique muito ligeiro pra nona, que ela é muito filha da mãe. Fiquei horas aqui enfrentando ela. Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei. Ainda mais porque o gostei informa o YouTube que você quer ver mais vídeos. Se inscreve aí se não for inscrito e ativa essa notificação, porque amanhã tem a gente explorando Nilfheim. Agora, ó. Nem explorei. Eu só fui pra lá pra descobrir. Quer ver, ó. Vou mostrar aqui no mapa. Ó. Nilfheim. Tá ligado? Só fui pra descobrir pra matar a Valkyria. Eu andei só onde tinha a Valkyria. Tá ligado? Então vamos explorar juntos amanhã isso aqui do zero. Beleza? Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado. Um grande abraço que aqui foi o Cidão do Sofrimento pra matar a Valkyria. Meu Deus, eu não quero nem imaginar isso aqui no Quero God of War. Eu não quero nem imaginar isso aqui. Pelo amor de Deus. Um grande abraço aqui pro Cidão do Game. Um grande abraço aqui.